O coração dispara, tropeça com a... Boa noite aventureiros! Estamos aqui na Praia dos Cavaleiros Cavaleiros Sabe aonde? Não lembro daqui não, oh! Felipe dos Namorados Como é que chama aqui? Macaé Olha lá Macaé Tem muita bonita Macaé, lotado Lotado porque é dia dos namorados É... Dia dos namorados, não das namoradas Não se esqueça de mim Olha que onda brava Olha as ondas aqui são pesadas Chegamos a tarde aqui Estamos andando agora Olha isso aí É brava Aqui é bem legal Gostei Um movimento Brava Olha só Hoje, amanhã Tem um barco aceso Lá dos namorados Todo mundo comemorando Hoje é dia, hein? Casalzinhos Que legal Que pena Olha aí O coração O coração dispara Tropeça Quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei Eu amei te ver Eu amei te ver Ah, quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você Ah, sai sem eu de ir O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Eu amei te ver